O Senhor colocou em cada um, toda a sua criação, eu ouso dizer, um mecanismo de defesa, justamente para assegurar o bem-estar, saúde, força, vida, energia, ânimo. Ele colocou em cada um de nós aqui esse mecanismo, o mecanismo de defesa. E o nome desse mecanismo é a fome. Fome. E por que a fome faz bem para nós, para o nosso corpo físico? Porque sem fome, primeiro, se nós não sentíssemos fome, nós não comeríamos. Ou pelo menos não iríamos querer comer. Não teríamos o desejo por comida. E segundo, se nós não sentíssemos fome, nós não teríamos o prazer em comer. Nossa, como foi bom comer aquela carninha ali no restaurante à tarde. Sem fome não seria agradável comer. Ninguém gosta de comer sem fome. Eu não gosto de comer sem fome. Então, se nós não sentíssemos fome, nós acabaríamos, muito provavelmente, né, acabaríamos ficando fracos, raquíticos, e muitos morreriam ao longo do caminho pela falta dos nutrientes que vêm dos alimentos. Em algum lugar, certa vez, eu ouvi dizer que o instinto da fome é o mais poderoso de todos os instintos. Não é que, por exemplo, o instinto sexual não chega nem aos pés do poder do instinto da fome. Tanto é que a primeira coisa que nós vamos fazer ao nascer é mamar. O meu segundo filho, ele tem um pouquinho mais de um ano. Eu me lembro quando ele foi trazido ali no quartinho da maternidade, né, ele já chegou sugando e não parou até agora. É uma maquininha poderosa de sucção. Ele mama, né, uma coisa assim, um. Mas seja no mundo humano ou no mundo natural, uma das primeiras necessidades que vem bater a porta e nos mostrar que estamos vivos é a fome. E o instinto da fome é algo tão forte, mas tão poderoso, que eu particularmente gosto de crer que até o diabo usou da fome ali na hora de tentar Adão e Eva no jardim do Éden. A primeira coisa que o texto lá em Gênesis capítulo 3 vai nos dizer acerca do fruto proibido é que ele era bom para se comer. Agradável ao paladar. E eu gosto de imaginar que quando Adão e Eva viram o fruto proibido, eles salivaram com vontade de comer aquele negócio. O pecado, se a gente parar pra pensar, o pecado entrou na história do homem por causa do seu estômago. Primeiro pecado acontece por causa de comida. Por causa de comida. E é claro que eu não quero aqui na presença do pastor e senhor das câmeras, trazer uma heresia sobre a igreja. E dizer que Adão e Eva tinham pecado porque não tinham tomado café da manhã. Não é esse o ponto. Eu digo isso apenas pra colocar à tona. Pra mostrar, pra salientar o quão forte, o quão poderoso é o instinto da fome. E por que é forte? Porque é algo necessário, algo vital. Fome física é algo extremamente importante pro nosso bem-estar. Só que não é, obviamente, sobre fome física que nós vamos tratar aqui nesta tarde. Hoje nós vamos falar de uma outra espécie de fome, de um outro tipo de fome. Da fome por Deus. Da fome pelo reino. Da fome pela realidade. Da fome pela justiça do Senhor. Porque assim como fome física é importante pro nosso bem-estar, a fome espiritual também é de extrema importância. Aliás, seria muito melhor não ter fome por comida, do que não ter fome por Deus. Seria muito melhor não desejar comida, do que não se desejar a Deus. Porque sem fome, sem fome de Deus não há desejo de se buscar a Deus. Sem fome de Deus não há prazer. Não há prazer em se estar com Deus. Sem fome de Deus não há prazer em se alimentar do pão que desceu e continua a descer do alto, do pão da vida. E porque muitos não têm fome, muitos são fracos, raquíticos espiritualmente. E o Senhor tenha misericórdia pra que eles não morram ao longo do caminho por não se alimentarem do pão da vida. Muita gente sobrevivendo, apenas sobrevivendo, vivendo as margens do cristianismo, se alimentando de migalhas. E é por isso que existe um termo sendo usado por aí, que é o cristianismo de sobrevivência. Cristianismo de sobrevivência. O que é cristianismo de sobrevivência? Cristianismo de sobrevivência é um papo mais ou menos assim, entre dois irmãos. Ô irmão, e aí? Tudo bem? Como é que você tá? Ah, eu... eu tô bem, eu... tô... tô tentando seguir o caminho, né? É... é difícil, né? Cara, não... eu tô lutando contra o pecado, eu tô... lutando contra os prazeres da carne. Na verdade, eu... eu não tô muito bem, não, vai. Mas... mas a gente vai indo, né? Deus é bom, né? A gente vai... a gente vai... se arrastando, a gente vai sobrevivendo, né? Mas Deus é bom, né? Glória a Deus! Cristianismo de sobrevivência tem cura. Eu creio que tem fome. Fome de Deus, fome de Deus, fome de Deus, fome pelo reino, fome pela realidade de Deus. Quem tem fome de Deus não se satisfaz em apenas sobreviver. Quem tem fome de Deus busca a abundância de vida prometida por Cristo Jesus. Porque Jesus veio e morreu na cruz pra que tivéssemos abundância de vida. Muita vida! É o ladrão que vem pra roubar, matar e destruir. Mas o Senhor veio pra trazer a abundância, muita vida e não sobrevivência. Muita vida! Tudo que não parece abundância de vida tem que gerar algo, tem que gerar fome e nos fazer correr atrás de Deus. Tudo que tem cara de roubo, morte e destruição tem que nos fazer correr atrás daquele que prometeu muita vida. Muita vida! Você tem corrido. Onde estão os que tem corrido? Onde estão? Onde estão? Onde estão? Eu não sei se os irmãos já perceberam uma coisa. Primeira coisa que nós deixamos de sentir quando ficamos doentes é a fome. Engraçado, né? Primeiro comigo é assim, vem a febre e vai o apetite. Isso tem algo muito precioso a nos ensinar. Isso deveria te dizer algo, nos dizer algo. O que isso nos diz? Isso nos diz, isso nos ensina que a ausência de fome é sinal de doença. Que quando eu não estou sentindo fome, isso é sinal de que alguma coisa não está muito legal. Que quando eu não estou sentindo fome, isso é sinal de que eu preciso fazer alguma coisa. Porque falta de fome é sinal de que alguma coisa não está bem. Falta de fome é sinal de falta de saúde. Mas existem aqueles que embora há muito tempo tenham perdido a fome por Deus, pensam que está tudo bem. Está tudo bem. Eles pensam que a falta de fome é sinal de maturidade. E não de doença. E eles enchem o peito e dizem, não, agora eu já cresci. Agora eu já vivi muitos anos no cristianismo, agora eu não preciso mais tanto assim de Deus. Eu sou cristão maduro. Não preciso orar tanto assim, buscar tanto assim, jejuar tanto assim, ah, ler a Bíblia tanto assim, não. Eu sou cristão maduro, centrado. Falta de fome é sinal de que algo não está bem. Precisamos de mais fome. Mais fome, mais fome de Deus. Mais fome pelo pão da vida. Mais fome pelo reino, por sua realidade, por sua verdade. Verdade. Só que quando eu falo de fome, não estou falando do tipo de fome que você sente entre as três refeições do seu dia. É esse tipo de fome que nós precisamos ter por Deus. É esse tipo de fome. Porque pessoas famintas não pensam em outra coisa, a não ser no objeto da sua fome. Elas não têm, pessoas com fome de Deus não têm cabeça para outras coisas. Não é que elas não namorem, não estudem, não se casem, não trabalhem, não é isso. Mas em tudo que elas fazem, elas têm outra prioridade. Elas estão sonhando com outras coisas. Aquilo lá não é o objetivo delas. Elas veem mais, elas buscam algo que está por trás daquilo tudo. Tem outras prioridades. Pessoas famintas, elas perdem o sono. Elas não conseguem dormir sem antes estar, sem antes se render, sem antes beber, sem antes estar com o Senhor na sua palavra. Não conseguem. Pessoas famintas não têm tempo para o pecado, para os vícios. Eu só consegui parar de fumar e parar de fazer outras coisas mais, porque a fome pelo Senhor foi maior. E é assim que funciona conosco. Com cada um. Pessoas famintas são proativas. Elas se mexem, elas reagem, elas fazem alguma coisa. Provérbios 16, 26 vai nos dizer que a fome do trabalhador o faz trabalhar. A fome do trabalhador o faz trabalhar. Leva o homem a trabalhar. Por quê? Porque a sua boca, o seu estômago, a isso o incita, a isso o leva. Quem tem fome, trabalha. Quem tem fome, sabe que é preciso fazer alguma coisa. Se você está com fome, se você precisa que Deus fale, se você precisa do mais de Deus na sua vida. Só que você não faz nada, para que se mais de Deus seja derramado. Você está sendo muito ingênuo. Muito ingênua. Você conhece esse texto, Jeremias 29, 13. Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de... Vocês me encontrarão, quando me buscarem de todo, todo coração. E buscar de todo coração é um ato diferente do cotidiano, é um ato diferente do dia a dia. Mas se você precisa de Deus, se você tem fome, desespero por mais de Deus, faz alguma coisa. Toma uma atitude, foi legal você ficar, foi legal você estar aqui nessa conferência. Mas e aí, depois? Faz alguma coisa, faz alguma coisa, não sei. Começa um propósito, começa um jejum, viaja para longe sozinho, vai para Moçambique, passa um tempo com a Mama Aida, com a Hyde Baker, não sei, entra numa caverna e só sai de lá quando Deus derramar, quando Deus falar. Mas faz algo. Reage. Faz alguma coisa. Amado, amada, não perca a fome. Não perca, não perca, não perca, não perca, não perca o desespero, não perca a esperança, não perca a fome. Seja faminto, seja faminta. A Bíblia nos apresenta uma outra realidade, um outro mundo. Nesse mundo, a virgem concebe sem se relacionar com o homem. Nesse mundo, o cego vê, o surdo ouve, o mudo fala, o paralítico levanta, o morto ressuscita. Nesse mundo, os endividados são perdoados, os inimigos amados. Nesse mundo, tudo é possível ao que crer. Ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Ao que crer. É o ao que crer. Ao que crer. Ao que crer. Ao que crer. Tudo é possível, tudo Tudo, tudo